Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar em si? Eu como família boa, espero que haja energia, que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Reis Mongongo e é um grande prazer estar aqui a falar com vocês mais uma vez. Saber que a cada vídeo lançado eu consigo mais inscritos é uma grande alegria. Então se você é novo aqui no canal, eu lhe convido já assim de antemão a se inscrever no canal e deixar o seu like. Esse vai ser o nosso trato, você chegou aqui no canal do paraquedas, então se inscreve, por favor. Se inscreve nesse canal para você me dar o maior suporte possível que eu estou a precisar nesse exato momento. Então conto contigo a se inscrever nesse canal, a botar o dedo no like e vamos ao vídeo. Para você que gosta de estar acompanhando com marcas mundialmente conhecidas ou para você que pensa em adquirir marcas mundialmente conhecidas como Adidas, Nike, Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, Converse, Vans e muitas mais. Saiba que a chance de você estar a comprar produtos falsificados é bastante alta. Mas rescuma assim, calma, vamos aos detalhes. O que está em questão nesse vídeo não é a tua condição financeira, muito menos o teu nível social e nem tampouco o sítio onde você compra os teus tênis. É o seguinte, em Angola não há políticas notórias sobre o mercado da pirataria dos artigos de vestuário. Por isso é que há um grande fluxo de entrada de produtos falsificados. Apesar de muitos comerciantes jurarem de pé juntos que os seus produtos são originais, eu lhe trago algumas evidências que mostram o contrário. E eu lhe convido a confirmar aqui comigo porque eu separei alguns artigos que vão te deixar de boca aberta. Você vai confirmar se os produtos são originais ou não. Não importa a parte do mundo que você estiver a ver. Eu quero que você também faça a sua conversão e deixa nos comentários. Vamos aí dialogar, vamos bater algumas ideias se os produtos que nós temos comprado são originais ou não. Bora analisar os produtos. Vamos ao primeiro tênis que é Adidas Easy. Tênis que passou a ser popularmente conhecido e quase todo jovem angolano tem um no quarto como stock. Vamos ao comparativo. Na Amazon o preço de entrada é 374 dólares, podendo chegar até 1160 dólares. Quanto é que isso dá ao câmbio atual sem ainda ir no mercado informal, que acaba por ser um pouquinho mais caro. 374 dólares dá mais ou menos 180 mil quanzas. Eu acho que não adianta converter mil dólares. Não adianta mesmo porque a população angolana não tem dinheiro para comprar isso. Não tem. Todos não, mas a maioria não tem dinheiro para comprar isso. Muito caro. Agora vamos ao segundo que é a Nike i Force One, que é vendido por quase todos os comerciantes de tênis em Angola. No site da própria Nike ele começa com 100 dólares. Acho que esse tênis é, não sei se é para adulto ou para crianças. 100 dólares e vai ficando mais caro de acordo com a linha ou de acordo com o modelo de tênis. E nós sabemos quanto é que está 100 dólares. Vocês podem fazer a vossa conversão, quanto é que dá 100 dólares. E nós sabemos que o povo angolano não tem dinheiro para comprar calçados de 100 dólares para cima. A maior parte do povo angolano. Repito, a maior parte. Não estou a falar que em Angola não tem pessoas que não conseguem comprar esse tipo de tênis. Ah sim, mas a maior parte não consegue comprar. Vamos ao centro do vídeo. Como é possível um determinado produto sair de um continente para o outro e chegar com um preço muito abaixo da média e ser original? Sem esquecer que ao importar um determinado produto existem fatores que agravam o preço inicial desse mesmo bem ao chegar no país que importou essa mesma mercadoria. Mas Reis, qual foi a necessidade de você fazer esse vídeo? Fazer esse vídeo para apenas elucidar alguns irmãos que muitos pensam que por comprar numa boutique de nome ou de renome aqui em Angola, pensa que está a comprar coisas originais quando na verdade está a comprar gato no saco. Tipo, ya, fake mesmo. Tênis fake. Fake mesmo. Tipo, fake. Bem fake. Tá vendo? Você está olhando assim na... Isso é bolo mesmo. Bolo, mamão com açúcar que está a passar. Epa, espero ter ajudado. Se inscreve nesse canal. Deixa o like. Tamo juntos para mais dicas. E eu vou aparecer sempre que possível. E tamo juntos. Se inscreve nesse canal, ya. Se inscreve. Não sei se aqui tem obra no meu bairro ou tá fazendo um barulho. Eu não sei se vocês aí estão a ouvir. Tô a gravar. Tipo, tô a gravar. Querem fazer o que essas horas? Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.